. 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 Minha amiga, vai ser a Luiz. Minha amiga é rica, meu irmão. Ela é a rica, é? Eu quero ser tua amiga. Viu se tá tendo pra achar as roupas? Finalmente parei pra falar aqui com vocês. Eu tava na estrada. E aí, acabei passando ali no ensaio da live do Xande. E como vocês viram, saiu o primeiro episódio do São João da Thai. Pelo Nordeste. É mais cedo, então veja lá. Arrasta ali pra cima. Arrasta, arrasta, arrasta. Compartilha. E vambora, viu? Que ano que vem, se Deus quiser, o São João vai ser voltar com tudo. Então vejam lá. E me digam o que vocês acharam. E o primeiro episódio, né? A gente tá começando por Campina Grande. Esse episódio tá muito lindo. Estou apaixonada. Tá lá no YouTube da TV Globo. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, tá? Várias participações especiais, como eu já mencionei aí no vídeo do feed. Então vejam lá, né? Só tem um... Fala, galera. Comandante Xandevão passando pra dar um recado especial. Amanhã, dia 26, no meu canal do YouTube, às 20 horas, tem uma live de São João maravilhosa. E eu tô trazendo um amigo que mora aqui no meu coração, que é o Tato Fala Mansa. Vai tá junto comigo nessa live gostosa, levando muito shot, muito baião e muita música boa. Então, 20 horas no meu canal do YouTube, Xandevão, Tato Fala Mansa e muito forró pra gente curtir. Tato, um beijo. Tô com saudade. Tô aqui no estalho da live do Xande. É o que está aqui, hein? Pena que eu vou amanhã. Mas eu vim pra ensalho. Próximo ano. Tô aqui no estalho da live do Xande. É o que está aqui, hein? Pena que eu vou amanhã. Mas eu vim pra ensalho. Próximo ano. Tô aqui no estalho da live do Xande. Tô aqui no estalho da live do Xande. É o que está aqui, hein? Pena que eu vou amanhã. Mas eu vim pra ensalho. Próximo ano. Tô aqui no estalho da live do Xande. É o que está aqui, hein? Pena que eu vou amanhã. Mas eu vim pra ensalho. Próximo ano. Próximo ano. Tô aqui no estalho da live do Xande. eu vou amanhã mas eu vim pra ensaio, próximo ano eu vou no ensaio da loja eu vou no ensaio eu vou amanhã mas eu vim pra ensaio, próximo ano eu vou no ensaio eu vou no ensaio eu vou no ensaio